Música Não perca a grande inauguração de mais uma loja The Valenti, agora na cidade de São Roque. Venha conferir a nova tendência da moda feminina, The Valenti. Inauguração neste sábado, dia 30 de junho, a partir das 10 horas. Rua Padre Marçal, 79, no centro de São Roque. The Valenti. Música Música Música